Olá, eu sou Bel Soares, sou terapeuta transpessoal e eu estou aqui para falar com vocês um pouco da minha experiência no curso de perfumaria ancestral da Palmeira Margarida. Foi muito mais que um curso, foi um mergulho profundo no autoconhecimento. A Palmeira fornece de maneira muito generosa o nível de conhecimento sobre a nossa ancestralidade, sobre a história do nosso feminino, um olhar muito especial sobre os arquétipos das deusas, um resgate de um novo olhar sobre as deusas mais antigas do que todas essas que nós estamos acostumados a conhecer. A Palmeira desperta uma necessidade da gente sair das nossas caixinhas e dos nossos padrões e fazer uma revisão profunda de tudo aquilo que nós somos e de tudo aquilo que nós estamos aqui para construir de uma forma nova. Os perfumes vão nascendo de uma forma muito orgânica e de um olhar de um feminino muito mais conectado com o seu verdadeiro poder. Depois desse curso, nunca mais, eu lidei com o meu olfato da mesma forma. A minha conexão com o meu próprio cheiro se tornou muito mais profunda. Eu utilizo esse conhecimento na minha vida cotidiana, na construção dos meus próprios perfumes, porque eu nunca mais quis usar um perfume sintético. E essa construção é uma mistura do conhecimento teórico e da intuição que a gente vai aprendendo a fortalecer com todo esse aprendizado. Foi uma experiência fantástica. Se você quer apenas um curso de perfumes, esse não é o curso. Mas se você quer acessar esse lugar de um feminino muito mais completo e conhecedor de si mesma, e daí começar a construir os seus perfumes, esse é o seu lugar. Eu recomendo demais, porque foi uma das experiências mais intensas de autoconhecimento que eu vivi. Um grande abraço!